Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso Pois com teu braço forte Realizas prodígio Pois com teu braço forte, Senhor Me ergas no chão Pois com teu braço forte Realizas prodígio Realizas prodígio Pois com teu braço forte, Senhor Me ergas no chão